O programa Simplesmente Elusa Xavier sai do estúdio e vem para o Egecon Concerto e encontra aqui uma figura fantástica, Pietro De Marcos, que é um caça-talento com vários acontecimentos lindos na vida dele. Primeiro eu quero dizer que é um prazer muito grande ter você aqui no meu divã, Pietro. Eu tenho o maior prazer de estar aqui com você, essa pessoa iluminada, maravilhosa, que transborda energia para todo esse município, esse estado, né? Agora me fala aqui uma coisa, caça-talentos, como que você começou com isso? Fala. Comecei com 12 anos de idade em Brasília, morei 22 anos em Brasília, agora esse ano completo 30 anos de Espírito Santo. Olha isso, gente! E nesses 30 anos já temos mais de 100 capixabas no mercado internacional, capas de todas as revistas poderosas do Brasil, Elie, Volk, Marie Claire, inclusive uma de Cachoeiro, que é a Marcele Fries, que fez o curso comigo aqui em Cachoeiro. Enfim, o Espírito Santo é iluminado, né? Pietro, me fala uma coisa, o Espírito Santo tem mulheres bonitas e talentosas? Tem. O Espírito Santo hoje, ele é lembrado como um dos estados que mais tem mulheres poderosas, mulheres bonitas, talentosas, tanto na área de moda, como na área de fotografia, na área de produção em filme, o Espírito Santo é muito bom, né? Essa mistura, é uma mistura de raças que deu certo. Olha você aqui, poderosa. Agora me fala aqui uma coisa, ser caça-talentos atrai pessoas querendo estar com o Pietro, querendo que o Pietro olhe para elas, como é que é isso aí? Gente, é uma loucura, se vê isso, quando tem mãe que fala assim, Pietro, eu arrumei minha filha, ela ficou o dia inteiro no shopping, para ver se você aparecia, para descobrir minha filha. E eu fui lá dez vezes, eu falo, gente, me liga, eu estou sempre à disposição, eu estou sempre atento a fazer esse trabalho, né, que é o meu trabalho. Mas é uma loucura, é sem telefonemas todos os dias, é gente do estado todo, do Brasil todo, eu trabalho muito, é Porto Alegre, enfim. Então, mas o Espírito Santo é o estado que eu amo. Eu adotei e falei que eu quero morrer aqui no Espírito Santo. Agora me fala uma coisa, receita de todo esse sucesso seu, qual é a receita para uma pessoa ter sucesso? Muito trabalho, muito trabalho e muito trabalho e muita persistência. É levantar seis horas da manhã, trabalhar até meia noite, quando vai em evento, três, quatro horas da manhã, de segunda a segunda, não tem tempo, não tem horário. Quem quer mexer com moda, quem quer mexer com esse trabalho, é 24 horas. Se tivesse 30 horas, seria 30 horas. Agora, conta uma verdade para o nosso telespectador. Pietro tem alguma mania? Pietro tem alguma coisa assim que toca muito ele? Fala. A minha mania é descobrir modelo. Eu estou aqui hoje e estou olhando, e estou olhando, aí eu não consigo tirar essa mania. Eu estou na rua, eu estou procurando modelo, eu estou aqui, eu estou procurando modelo. É uma coisa impressionante, a minha mania realmente é essa. Bacana, Pietro. Olha, eu quero dizer que foi um prazer imenso ter você aqui sentado no meu divã, querido. Muito obrigada. Querido, é um prazer, eu sempre pensei em estar aqui no seu divã e realizei meu sonho hoje. Que bacana. Grande beijo para você, Pietro. Para você também, um abraço. Tudo de bom, querido. Obrigado. Olha, foi Pietro de Marcos aqui no nosso divã. Gente, que fantástico isso. Não saia daí porque tem muito mais para você.